O Palmeiras, nós já falamos aqui, você pode continuar falando do Palmeiras, porque chega informação que tem muita gente esperando que o Hernanes jogue no final de semana. Esse negócio de chega informação no Palmeiras, né? Contra o estádio, no estádio Paulo Machado de Carvalho, no Pacaembu, São Paulo e Mirassol, jogo que o Fausto vai mostrar pra você. O jogo é no Pacaembu, todo mundo já sabe. 19 e 30. Por que que é no Pacaembu? É no Pacaembu porque o São Paulo está reformando o Morumbi, Gramado, deixando tudo bonitinho lá, pra Copa América, pra abrir a Copa América, então tá em fase de obras lá no Morumbi. E tá bonito, viu? Eu até gostaria de saber como estão as obras e tal, mas o São Paulo me deu o recado que não é o momento ainda de contar o que está sendo feito lá. Ô, Vanderlei, em dezembro eu fui participar de um evento no Morumbi e eu pude dar uma volta na parte interna do Morumbi. E, realmente, o Morumbi tá ficando muito bonito e tinham bastante obras mesmo no Gramado ali, eles estavam mexendo, enfim. Vai ficar bonito pra Copa América. Legal. Time provável, sábado. Tiago Volpe, esse apareceu no BID. Era uma das dúvidas também, né? E a dúvida é o Hernandes, então por isso que eu ia colocar aqui. Então, Tiago Volpe, Bruno Pérez, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo, Juscelê Útil e aí, por causa da dúvida, Nenê, Everton, Elinho e Pablo. É, o São Paulo tá preparando aí o Nenê. Sabe o que é o negócio? Nenê, você se prepara aí porque você pode jogar. Se a gente não conseguir regularizar o Hernandes. Eu acho que vão conseguir. Então, eu acho que pode, tem ainda algumas horas pela frente. É possível, mas como não é certeza... Isso depende do São Paulo, né? Isso aí. Vinda cheia. Mas essa demora é porque o cara tem que pegar lá e vir a pé pra trazer o documento pra cá? Como é que é isso? Tem um trâmite, né, Zé? Tem um trâmite. Ou tem que pagar primeiro pro cara mandar o... Isso aí tá me cheirando, de repente, poucas horas antes de acabar o momento da inscrição no BID, né? Na federação, surgiu o nome do Hernandes lá, hein? Na sexta-feira, né? Pode ser. Pode ser que isso aconteça. Charme? Não sei se é charme, mas de qualquer maneira, o São Paulo tá preparando o Nenê aí. É. É alternativa lógica, Flávio? Claro, claro. É um jogador de meio, né? É um estilo diferente, claro. O Hernandes tem mais chegada, bate melhor do fora da área, o Nenê toca mais, faz mais a distribuição de jogo, mas é o normal, é o natural. São Paulo fica bem servido aí nessa posição, são boas opções. Botar os dois é mais complicado, mas um ou outro, na boa. São Paulo vai estar sempre bem servido. Diga, Zé. Então, olhando aqui na formação do São Paulo, tanto com o Hernandes quanto com o Nenê, falta aquela agilidade, mas ela é compensada pelas presenças do Elinho e do Everton, né? O Everton voltando, é jogador de velocidade, o Elinho a mesma coisa, fechou bem o ano, encerrou bem a temporada como uma aposta legal que o São Paulo teve no final do ano, e aí o Nenê pode funcionar bem ali, o Pablo também é um jogador que se movimenta muito, não é aquele centroavante que fica só na área, não, ele sai para jogar pelas laterais, sai para compor ali pelo meio também, então essa movimentação, até troca de posições, o Nenê pode funcionar legal. O Hernandes vem para ser titular até pela liderança, pela postura que ele tem, né? Aquele jogador ganhador, que vem para ganhar, que vem para tentar ser campeão mesmo, para puxar o elenco, é o tipo do cara que puxa todo mundo, né? Para cima ajuda muito, mas o Nenê, ele vai ser utilizado e muito, o campeonato tem muita bola rolando no ano, tem muito campeonato, enfim, e o Nenê será utilíssimo também, né? Não dá para jogar todas não, nenhum jogador aqui vai poder jogar todas não.